Música Oi meninas e meninas curiosas para saber como encaixar cada pedaço de tecido Se gostou já deixa um like, comente e compartilhe Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada que foi postado aqui Esse vestido é uma delícia de confortável E veja também como eu deixei na moda 2020 Vamos começar aqui pelo corpinho Na parte costa, vou só embanhar, que não tem revel Aqui, aí já desço separado Vou aqui na parte frente Vou colocar o revel O mesmo que eu estou fazendo aqui, faz no outro revel do mesmo jeito Vou passar a costura e depois também costurar a vista aqui dos botões Faça o primeiro acabamento do revel Eu já fiz aqui com viés Depois você vem fazer a vista Dobre Dobre aqui em um Alfineta Coloca aqui direito com direito E passa a costura aqui Dá piques Tira aqui os alfinetes Desavessa Aqui, ó, dobra em um E passa um pesponto Passar dois pesponto Se quiser pode deixar em um também E assim faz a outra parte também Deixa eu ir aqui na parte costa Passei a entretela aqui Para dar firmeza e não ficar esticando Assim fica mais fácil de embanhar Se você não passa entretela Ele fica em viés Então vai esticar muito E aí vai ficar folgado Aí fica assim Faz a outra parte igual E depois junta frente e costa Ombro com ombro Aqui direito com direito Posiciona aqui Posiciona aqui Pega o revel Põe bem aqui no cantinho Pega o revel Abraça E passa a costura Aí fica assim Aí fica assim o avesso E o direito Eu vou retornar e passar mais uma vez E aí Aí fica assim Faz o outro lado da mesma forma Agora vou preparar as duas mangas E fazer a fitinha e fazer a fitinha que a gente vai precisar Eu vou embanhar para o lado direito Para ficar tipo um debrum Pode embanhar normal se quiser Pode embanhar normal se quiser Ai Nossa Tá difícil essa mão E vou alfinetando Alfineta todo o contorno E passa a costura E passa a costura Nunca estique a manga Ela fica um pouquinho onduladinha aqui E você encaixa ela O que não pode é esticar a manga Senão dá sobra Você pode passar a costura Você pode passar uma costura na manga antes se quiser Que ajuda Ó Ela ficou certinha Agora aqui faz o acabamento Zig zaga o reloque ou viés E faz a outra manga do mesmo jeito Agora vamos preparar a saia Para aplicar aqui no corpinho Aqui já fiz as casinhas e preguei os botões Agora vamos montar a saia Como é muito tecido Eu vou mostrar aqui No pequeno Você tem seis pedaços O que você vai fazer na máquina É pegar um Coloca direito com direito Costura Abre Pega outro E faz o mesmo Coloca direito com direito Costura O outro Também costura E aí quando você Costurar todos os pedacinhos Você pega Essa parte aqui Vai até aqui Costura Fechando E aí Tando toda costurada Fica dessa forma Faz o acabamento Aqui ó Já tá Costurada É grande Não dá muito para ver Um, dois e três Na frente Um, dois e três Nas costas Agora eu vou costurar De uma maneira Tem várias formas Eu vou costurar De uma maneira Os três centímetros Que tem aqui Eu vou fazer o passa-fita Pego aqui Pego aqui o meio Frente Com o meio Frente da saia Posiciono aqui Viro deste lado E vou costurar E vou costurar E a costura Que eu vou passar Aqui vai ficar Três centímetros Para fora Giro aqui Baixo E vai alfinetando Vamos passar a costura Aqui Todo o contorno Pronto Terminei o contorno Agora você Aqui você estica E o que vamos fazer Agora é Dobrar Em um Posicionar Dessa forma aqui E passar o pês-ponto Em todo o contorno Vai dobrando E pês-pontando Eu vou começar Aqui pela parte costa E pês-pontando Agora que terminei O laço O meu laço Vai ficar Na parte costa Já coloquei Aqui a fitinha Dobrei Pês-pontei A tirinha Coloquei Um grampo E vou passar Aqui Neste buraquinho Aqui E o laço Vai ficar Nas costas Porque assim Eu quero Se você quiser Pode pôr na frente Aí terminando aqui É só fazer a barra Prontinho Já terminei o vestido Passei um pês-ponto Aqui ó Nas emendas Da parte da saia Passei pês-ponto No ombro também Aí você pode passar Ou não Se quiser E na parte de trás Eu coloquei Pontadeira Nas pontinhas Do laço E aí você regula Como preferir Mas ainda não acabou Você fez Ou tem Esse vestido Aí faz tempo Que já usou Já tá um pouquinho Gasto Quer mudar De cara Vai entrar Na moda Agora No 2020 Estampas Grandes Grafite Pinturas O que você Achar Legal Você colocar Na sua roupa Então eu vou fazer Uma estampa Aqui que também Vai tá muito Em alta Que é Corações Corações Pequenos Grandes Coloridos Preto Vermelho Então eu vou Fazer aqui Na minha barra E é bem simples De fazer Aqui na barra Eu vou Fazer um coração Vazado Depois outro E depois outro Vou fazer com três E bem grande Tá aqui O legal mesmo São as estampas Bem grande Se você for fazer Uma flor É uma flor Bem grande Se é um bichinho Bem grande Então aqui Eu tenho Eu tenho aqui Um brim Eu tenho um brim Aí eu fui desenhando Você faz Mais o coração Recorta E depois Você aplica Eu já desenhei Alguns aqui E já cortei Cortei um Dois E três E agora Eu vou aplicar Vou mostrar Onde que eu vou colocar Vou colocar Começando Do lado Da peça Direito Aqui no direito Eu quero mais Eu vou desenhar Vou riscar aqui O formato Que eu cortei Agora que eu já desenhei Eu vou desenhar Menor Que é onde vai a costura Pega aqui no direito Coloca aqui embaixo Bem nessa marcação Que tá aqui E você vai alfinetar Essa é uma maneira De colocar Você pode também Fazer bordado Ou simplesmente Fazer uma pintura Pronto Eu alfinetei tudo Agora Agora eu vou passar A costura No formatinho Já costurei Agora a gente vai Vazar Puxa aqui Tô cortando Com um centímetro De margem Prontinho Aí aqui Fica o coração Aí com uma escovinha Você desfia Tchau Tchau Viu como ficou? Se gostou, faça a sua estampa como você preferir, ou deixe como um vestido simples. Fotos eu vou postar no Instagram, se não segue, segue no 7Basconcelosateliê. Espero que tenham gostado, faz isso para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!